A medicina tem ainda, em geral, uma interesse muito conservadora no aspecto das coisas mudarem lentamente. Mas hoje a tecnologia avança muito rápido e os médicos precisam observar isso, senão eles vão ficar à margem desse processo. E as grandes empresas, eu estou falando do médico como indivíduo, profissional liberal, as grandes empresas que estão entrando na área da saúde, elas têm uma outra visão, elas têm a visão das fintechs, dos bancos. E se o médico lá no consultório ficar isolado, ele vai ficar para trás. Essa é a realidade. É duro, mas é verdade. Eu já fui em médicos que a primeira vez ele falou, tá, olha, ok, eu vou pedir um exame, porque não tem como eu te dar... Cara, ele só pediu um exame? Isso ele poderia ter feito por um computador, ele poderia ter feito por uma tela, poxa, eu não precisaria ter perdido meu tempo, e até lá procurar um estacionamento, que hoje em dia é um caos, né? Foi esperado e tal. Enfim, e essa geraçãozinha Z, ela quer muita celeridade na coisa, ela quer muita celeridade no processo. E quem não estiver engajado com isso, com certeza vai perder essa geração. E essa geração hoje está aí com uns 21, 23 anos por aí. Poxa, eles estão começando a ter o dinheiro deles, eles estão começando a ter poder de decisão, poder de escolha, enfim. E eles são os pacientes que vão estar no consultório hoje, amanhã. Então, poxa, eu preciso, assim como várias áreas já entenderam, né? O varejo já entendeu, as fintechs já entenderam, várias áreas já entenderam, a medicina precisa entender. Embora ela seja extremamente conservadora, né? Mas ela precisa entender que o público dela, poxa, não quer mais aquela coisa tradicional. Tchau, tchau. Tchau, tchau.